No vídeo de volta, eu vou trazer aqui pra vocês o primeiro vídeo do nosso guia do iniciante, ou seja, basicamente eu vou tentar pegar o máximo de itens, o máximo de coisas possíveis aqui no jogo pra vocês, explicando logicamente um por um aí pra vocês conseguirem entender melhor, tá bom? Então, o que é cada coisa, enfim, por exemplo, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco do World Down, PowerPoints, Iconic Powers, Skill Points, enfim, entre outras coisas, né? Bom, vamos lá, inicialmente vamos, por exemplo, começar assim, você foi jogar e acabou dando World Down, o que que você faz, né? World Down vai aparecer aqui nessa sua coluna da direita, tá? Por exemplo, meu nome é CrossBR, tem meu level, aí tem meu time, mentor, power, weapon, movement, e embaixo disso não apareceu o que tá aparecendo agora, World, USPS, status online, type PVE e population height. Isso não apareceria, apareceria World Down, ou seja, a SOE, ou seja, Sony Online Entertainment, faz uma manutenção no DC Universe Online diariamente às 10 horas da manhã. Essa manutenção dura geralmente cerca de meia hora, e aí basicamente você precisa realmente esperar esse tempo passar pra você conseguir jogar. Às vezes você consegue logar mesmo estando aí, por exemplo, às 10 da manhã, você consegue logar, porque enfim, às vezes eles acabam mudando algo e dá pra você entrar normalmente. O caso dê também alguma manutenção que eles estão fazendo em algum momento, atualização do jogo, ou coisa do tipo, aí realmente precisa esperar, não tem o que fazer. Agora a gente vai entrar aqui no personagem e eu vou explicar pra vocês o que são PowerPoints. Bom, rapaziada, os PowerPoints são os pontos que você utiliza pra comprar habilidades do seu poder. Você pode, você os recebe, melhor dizendo, ao chegar num nível de número par, ou seja, número ímpar, automaticamente não recebe o número par, você recebe. PowerPoints são esses aqui, que eu tô tentando aqui. Esses aqui, tá vendo esse primeiro aqui? PowerPoints, clico aqui. No meu caso, como eu sou Rage, eu tenho cada um é um, né? Anger é um, Punishment é outro, e assim sucessivamente que você vai comprar aqui seus powers com ele, tá bom? Bom, e esses Iconic Powers, esse último aqui, né? A gente clicou aqui, Iconic Powers é o seguinte, são os poderes inspirados nos personagens famosos, ou seja, Superman, Bane, Canário Negro, Ivy, Batman e assim sucessivamente, né? Com eles, você pode adquirir visão de calor, sopro de gelo, Bat Ranks, o laço da verdade e etc. A partir do nível 10. Também pode adquirir habilidades inativas, como super força, visão de raio-x e aumento de certos status a partir do nível 22. Ou seja, essas três linhas aqui, foi o que eu acabei de falar, né? E essas duas últimas linhas aqui embaixo, aumentam o seu status, né? Eu utilizo bastante aqui, porque como eu sou Tank Rage, pra mim é interessante eu ter esses aqui. Porque, enfim, me dão benefícios pra minha roll. A gente vai falar disso em um próximo vídeo. E Skill Points? O que são Skill Points? Skill Points são esses aqui, né? São os pontos que você coloca nas armas e no seu modo de movimento. Os Skill Points praticamente definem a diferença entre um personagem bom e um ruim. Logicamente, o player tem 90% de influência sobre isso. Um DPS que vai na frente do tanque e morre toda hora não serve pra nada. Assim como um Controller que não dá P.O.T., aliás, e Recharge ou um Healer que não cura. Ou seja, é o que você vai ficar comprando aqui pra seu item de movimento, né? Geralmente as pessoas só colocam esse primeiro, que é pra você andar, correr ou assim, mais rápido. E aqui é o que você vai liberando, por exemplo, eu uso o arco. E aqui é o que você vai liberando, são esses itens aqui embaixo que vai melhorar o seu personagem, as características do seu personagem, entendeu? Quantos Skill Points você pode ter? Bom, é possível ter cerca de 202 Skill Points ao completar todas as Fits. Fits são isso aqui que vocês vão ver agora, ó. São itens do jogo que você vai fazendo, por exemplo. Eu vou colocar aqui uma Fit da sua base, vai. I'm a 10 Level Wizard. Ou seja, isso aqui, você precisa completar todos esses itens. Ou seja, você tem que ter o Mystical Coffee Table, você tem que ter um Small Mystical Rug. Você tem que ter o Team Mystical Rug pra completar essa Fit, tá bom? Bom, pra que tudo isso, né, cara? Logicamente, se eu não me engano, teve já atualização e aumentou o Skill Point, acho que pra 210 ou uma coisa assim. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, era isso, tá bom? Pra que sempre tudo isso? É algo simples, cara. A partir do nível 9, você pode aprender a usar todas as outras armas do jogo. Ou poder investir no seu modo de movimento, desde que você tenha Skill Point para isso. Ou seja, você vai investindo, como eu acabei de falar, né? Você vai comprando esses itens aqui embaixo pra melhorar o seu personagem assim sucessivamente. E qual a vantagem disso tudo? Cada arma tem um bônus passivo em seus movimentos, né? Em seus ataques, melhor dizendo. Que ficarão ativos, mesmo se você não estiver usando aquela arma. Portanto, o bônus crítico que você pega, melhor dizendo, colocando pontos nas skills da arma One Hand, por exemplo, estarão ativos, mesmo que você use o arco, por exemplo. Fora que cada arma tem um bônus específico, onde você pode colocar 3 ou 6 Skill Points e lhe dar uma melhora boa, né? Melhora bem. Você também pode aumentar a velocidade do seu modo de movimento, pegar ataque dele e resistência contra certos efeitos, né? E, bom, basicamente é isso, como eu expliquei aqui pra vocês. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo do Guia do Iniciante. Tô tentando ser e continuarei, tentando ser aí o mais simples possível, pra vocês entenderem bem. Tá bom, rapaziada? A gente vai encerrar esse primeiro vídeo aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê nos próximos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Like, favorito e compartilhar com a rapaziada. Valeu, falou, abraço e tchau.